Nesta quinta, estreia Sob Medida. Um time fashion e descolado que promete entrar em ação e dar um up na vida das pessoas. O reality show que vai te transformar. Eles vão para qualquer lugar ao encontro do candidato. Então vamos correr pra lá. Eu já tenho o endereço dele aqui. Uma blitz para resgatar a vítima do estilo fora de moda e dos maus hábitos. Nesta quinta, onze da noite, estreia Sob Medida. Tchau.